Muito bem, vamos então continuar nessa parte 2, no primeiro modo, que é tributo. Já vimos que são cinco espécies tributárias, vimos a definição de tributo e as cinco espécies tributárias, taxas, impostos, contribuições de melhoria, contribuições para fiscais e empréstimos compulsórios, estamos estudando as taxas. E vimos que a Constituição, bem como o CTN, proíbe que as taxas tenham como base de cálculo a base de cálculo que já serve para impostos. Vimos no final da parte 1 esse detalhe. Então, chamei a atenção que uma taxa não pode ter como fatirador o valor do serviço prestado, porque já é fatirador, já é base de cálculo do ISS. Uma taxa não pode ter como base de cálculo o valor do serviço prestado, porque já é base de cálculo do ISS, como base de cálculo o valor da mercadoria, porque já é base de cálculo do ICMS, o valor da renda, porque já é base de cálculo do imposto de renda e por aí afora uma proibição prevista tanto no artigo 145, parágrafo 2º da Constituição, quanto no artigo 77, parágrafo 1º do CTN, conforme nós já observamos. Maravilha. Mas, existe um detalhe. Será que a taxa pode ter como base de cálculo um dos elementos que compõem a base de cálculo do imposto? Bom, aí eu não entendi nada. Aí eu me explico isso, vamos explicar. Você vai entender. Olha só. Qual é a base de cálculo do IPTU municipal? A base de cálculo do IPTU, nós vamos estudá-lo, se você pegar o Código Tributário Nacional, é o valor venal do imóvel. Valor venal é o valor que vale o imóvel. Maravilha. Mas, como é que você calcula o valor venal de um imóvel? Você pode pegar a metragem do imóvel e multiplicar pelo valor do metro quadrado daquela região. Porque, numa região mais valorizada, o imóvel de 600 metros quadrados vai ter um valor bem maior do que esse mesmo imóvel de 600 metros quadrados, numa área menos valorizada. Então, para que você chegue ao valor venal do imóvel, você tem dois elementos que compõem o valor venal do imóvel. é a metragem do imóvel e o valor do metro quadrado daquela região. São, repito, elementos que compõem a base de cálculo, que é o valor venal do IPTU. Será, e aí eu volto com a pergunta, que uma taxa pode ter como base de cálculo, ou a metragem, ou o valor do metro quadrado na região, que são elementos que compõem a base de cálculo do valor venal, que é a base de cálculo do IPTU. Será que pode? E aí nós vamos ver uma jurisprudência fundamental. Vamos ver o que o Supremo Tribunal Federal considera nesses casos. Ok? Muito bem. Então, vamos lá conhecer esse detalhe. Súmula vinculante número 29 do Supremo Tribunal Federal. Antes da gente ler a súmula, É lógico, talvez alguns de vocês já saibam, outros não, mas é importante a gente conceituar aqui. O que é uma súmula vinculante? O STJ e o STF, tribunais superiores, eles, quando uma decisão vai se repetindo sempre no mesmo sentido, eles emitem súmulas sobre aquela matéria. Essas súmulas comuns, elas orientam o juiz singular e os tribunais inferiores, orientam a tomar uma decisão no mesmo sentido, porque eles sabem que ao chegar nos tribunais superiores, nas últimas instâncias, STJ e STF, dependendo da matéria, lá essa decisão vai ser tomada dessa forma. Então, as súmulas normais do STJ e mesmo do STF, elas não obrigam os tribunais inferiores e os juízes inferiores. Eles podem decidir de uma forma contrária à súmula, só que vai chegá-lo nos tribunais, isso vai ser alterado, a decisão dele vai ser alterada para ficar de acordo com a súmula. Agora, existem algumas súmulas, alguns assuntos que o Supremo considera tão fundamentais e tão importantes e tão repetidos, as decisões tão repetidas, que criou-se a súmula vinculante. Esta súmula vinculante obriga os tribunais inferiores e os juízes a decidirem de acordo com aquela súmula, não tem como fugir. Para evitar aquela enxurrada de ações ao STF, ao STJ. Então, criou-se essa súmula vinculante, fundamental no estudo do direito como um todo e no direito tributário não poderia ser diferente. Então, vamos conhecer a súmula vinculante número 29 do Supremo Tribunal Federal. É constitucional, diz o Supremo, adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Então, minha gente, isso é fundamental. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, através da súmula vinculante número 29, considera que não há nenhum impedimento, no exemplo que eu dei, de que uma taxa tenha como base de cálculo o valor da metragem do imóvel ou o valor do metro quadrado daquela região, desde que não haja uma total identidade, que seria o valor venal, que seria a multiplicação da área pelo valor do metro quadrado daquela região. Então, decisão fundamental. As taxas podem ter como fato gerador apenas um dos elementos que compõem a base de cálculo dos impostos, desde que não haja uma total identidade. Então, a taxa não pode ter como base de cálculo o valor venal, porque isso já é base de cálculo do IPTU. Mas pode ter a metragem, que é um dos elementos que compõem o valor venal, que é a base de cálculo do IPTU. Ok? Maravilha. Mas nós não terminamos com taxa. Vamos ver mais alguns detalhes. Artigo 78 do Código Tributário Nacional. O artigo 78 traz uma, antes da gente ler, ele traz uma definição jurídica daquilo que eu falei com vocês, que é o poder de polícia. Que é o poder que tem a administração de fazer com que sejam respeitados os direitos e garantias individuais, as normas relativas à higiene, segurança, comercialização, etc. Então, vamos ver, mas é fundamental que vocês conheçam, a linguagem jurídica do CTN a respeito disso. Vamos lá. Artigo 78 do CTN. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato. Vamos dar uma paradinha aqui. Olha só. Regula a prática de ato ou abstenção de fato. O que é isso? A prática de ato é o que é obrigado a ser feito. É obrigatório ser feito. E a abstenção de fato é o que não pode ser feito. A taxa regula essas duas coisas. Então, ele regula, por exemplo, a taxa de posturas municipais, regula que não pode ser colocado aqueles balcões de roupa e tal, liquidação no meio da calçada. Certo? Então, por outro lado, uma taxa de poder de polícia com relação a instalações sanitárias obriga a manter as instalações sanitárias em boas condições, etc. Então, é uma taxa que obriga que algo seja feito ou proíbe que algo seja feito. Em razão de interesse público concernente à segurança, taxa de inspeção sanitária, que eu falei com vocês, a segurança, taxa de segurança, a higiene, que eu falei, a taxa de inspeção sanitária, cobrados restaurantes, etc. à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado. E continua ainda ao exercício de atividades econômicas dependentes de autorização, concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública, ao respeito à propriedade, aos direitos individuais ou coletivos. Então, em resumo, é o poder que tem a administração de fazer com que sejam respeitados direitos e garantias individuais, normas relativas à higiene, segurança, comercialização, industrialização e por aí afora. Taxas que nós já vimos, que podem ser proibitivas no sentido de que não se faça algo ou ordenatórias, no sentido de que seja feita alguma coisa. Legal? Então, este é o poder de polícia previsto no Código Tributário Nacional. Mas tem mais um detalhezinho para nós conversarmos aqui ainda. Parágrafo único do artigo 178. Porque, antes de olharmos o parágrafo, eu venho falando que o fatirador da taxa, um deles, é o exercício regular do poder de polícia. O que é regular? Eu venho falando essa palavrinha desde o início. Exercício regular do poder de polícia. Regular é aquele dentro dos moldes da lei. Porque pode dar uma impressão de que o regular seja com relação à constância. Não. Exercício regular do poder de polícia é aquele dentro dos limites da lei, sem abuso de autoridade, sem desvio de poder. Esse é o exercício regular do poder de polícia. Então, está definido que, no parágrafo único do artigo 78 do CTN, consideras regular o exercício do poder de polícia, quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Então, este é o que significa a palavra regular. Exercício regular do poder de polícia. Mas ainda a respeito de taxa, nós precisamos conhecer mais um dispositivo. Vamos lá. Artigo 79 do CTN. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77, nós já vimos isso, vamos ver só a linguagem jurídica agora, consideram-se utilizados pelo contribuinte efetivamente quando por ele usufruídos a qualquer título. É quando o cara produz lixo, coloca na frente da sua casa e o serviço colete lixo, pega e leva o lixo embora. Utilização efetiva. Mas, considera-se utilização potencial, ou seja, utilizado potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. Então, voltando ao exemplo. Olá, meus amigos, minhas amigas. Olá, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial. Muito especial para você que quer fazer o concurso de Auditor Fiscal da Receita Estadual do Distrito Federal. Concurso esse que já foi autorizado. Nós estamos aguardando o edital ainda para 2018. E, claro, nós aqui da LAConcursos, nós temos o melhor e o maior programa de carreiras fiscais do Brasil na atualidade. Nós conseguimos unificar uma equipe top de linha, uma equipe que está à disposição da LAConcursos e à sua disposição, aulas super atualizadas e aulas super competitivas, detalhadas, como você acabou de assistir. Gente, nosso curso pré-edital, ele tem um prazo de acesso de 180 dias. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Durante esse período, preste atenção, você terá direito a custo zero de todas as atualizações que forem necessárias para o concurso de fiscal do Distrito Federal. Inclusive, o seguinte, vamos supor, você se matriculou hoje, daqui uma semana, se Deus quiser, o edital foi publicado. Se o edital for publicado e nós tivermos alguma divergência de conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da LAConcursos, nós iremos fazer uma atualização a custo zero dentro do seu prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na LAConcursos, no nosso curso de carreiras fiscais do Distrito Federal. Nós estamos em atuação em 2018 para o concurso de fiscal também de DF, do DF, DF, Goiás, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul sob a coordenação do nosso grande mestre, professor André Fantoni. Está certo, meus amigos? Espero vocês, então, aqui na LAConcursos. Fui, tchau.